Espere, Aninha. Você vai sair levando dinheiro com o Miguel? Claro. Nós precisamos comprar o material. Mas você não pode. Por quê? Porque eu já peguei o Miguel te roubando. Aninha. Ele é ladrão. Bernardo, o que está dizendo? Uma vez eu peguei ele remexendo nas coisas do teu quarto. Por que não me contou? Porque ele disse que era para o seu bem e não tinha roubado nada. Você não devia ter feito isso, Bernardo. Mas eu contei para o Tiwondo. É verdade, Aninha. O Bernardo contou para eu. Mas eu falei com o Miguel. É verdade, Miguel. É verdade, sim. Mas eu posso explicar. Você, Timóteo. E você, Bernardo. Vocês me esconderam um segredo. E você, Miguel. Você traiu a minha confiança. Não. Eu só deixei de contar algo ao meu respeito. Eu sempre tive confiança em você. Sempre. Pode continuar tendo, Aninha. Bernardo, conte tudo o que sabe. Bem, eu... Eu vou contar. Eita. 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 O que está fazendo aqui? Desculpa, por favor. Depois eu explico. Eu juro que não vim fazer nada de mal. Bernardo, você, por um acaso, ouviu alguma coisa de estranho? Viu alguém? Eu... Eu... Não ouvi. Nem... Nem ouvi nada. Opa! Opa! Você tem... Bernardo, presta atenção. Tem certeza? Tenho, tenho. Eu estava jogando a bola. Não tinha como ouvir. Naquele dia, eu me lembro que o Danilo ficou cheio de suspeitas. Porque ele garantiu que te viu saindo da porta da minha casa. Eu quase discuti com ele por sua causa, Miguel. Vá embora. Vá embora agora, Miguel. Vá embora. A Aninha me deu uma chance... Pra eu me explicar. Vai cair na conversa desse daí? Marcia. Olha, Marcia, o Miguel, ele tem um bom motivo. Ele mostrou pra eu. Mas alguém vai dar ouvido pra esse jumento do Timóteo? Marcia. Marcia, para de brigar com seu primo. Deixa o Miguel explicar a verdade dele. Explique-se, Miguel. Diga. Por que estava xeretando no meu quarto? Por que disso? Eu sou filho do Ludovico. O quê? Você tem algum documento pra provar? Não. A minha mãe era cigana e o meu... Meu pai nunca me reconheceu oficialmente. Anos mais tarde, sim, ele mandou uma carta pra ela dizendo que estava arrependido. Então... Miguel, você é... Você é filho do menino? Foi por isso que eu vim pra cá. Mais um que queria pegar a fábrica e deixou com... Não, Marcia. No início, sim, eu pensei que se pudesse provar ser filho do Ludovico, teria direito a alguma parte da herança. Mas depois que te conheci, eu não queria mais nada de você. Que coisa mais bonita de se dizer. E eu só fui a sua casa, Aninha. Procurar um diário, uma prova. Eu sabia. Eu intuí que alguma prova poderia te ajudar. Se eu pudesse provar que sou filho do Ludovico, eu teria impedido o processo da Jezebel. E você pode provar o que está dizendo? Aninha... O Miguel Partizinha, ele tá falando a verdade porque eu vi essa fotografia e ele pode.